Olá minha gente, estamos de volta e desta feita vamos continuar refletindo sobre as propostas do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil apresentado pelo Partido dos Trabalhadores em parceria com a Fundação Perseu Abramo. O objetivo do nosso trabalho é divulgar, popularizar essas propostas a fim de viabilizar o acesso das pessoas a elas e propiciar maior informação sobre essa possibilidade de reconstruirmos e transformarmos o Brasil. Vamos falar hoje sobre as medidas para a retomada do desenvolvimento econômico e vamos fazê-lo em cinco tópicos. No primeiro tópico falaremos sobre o investimento e retomada de obras públicas do PAC e do Minha Casa Minha Vida. Em relação à infraestrutura nacional é urgente a retomada de obras públicas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, Paradas ou em Lenta Execução e também a retomada do Programa Minha Casa Minha Vida. Propomos retomar as obras paralisadas ou contratadas e não iniciadas do Minha Casa Minha Vida e a contratação de novas unidades habitacionais e de equipamentos de saúde e educação vinculados a projetos de urbanização ou de infraestrutura com recursos do governo federal ou dos municípios. Defendemos a retomada das obras do PAC paralisadas e a aceleração das que estão em ritmo lento, principalmente as de urbanização de assentamentos precários, saneamento, mobilidade urbana, drenagem e contenção de encostas. Propomos aumentar o subsídio dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida destinados às famílias da faixa 1,5, renda de até R$ 2.600, cuja redução em 2018 afetou as contratações nesta faixa. É também importante retomar obras de infraestrutura econômica, tais como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias e recursos hídricos. No segundo tópico, falamos sobre a antecipação de investimento das concessões existentes. É certo que os concessionários estão sofrendo fortes efeitos da paralisação de atividades provocada pela pandemia. No entanto, parte deles atende setores que têm sido menos atingidos, principalmente os relacionados às exportações de grãos e ao setor mineral. Assim, é imprescindível o governo negociar junto a eles a antecipação dos investimentos previstos. Com esse fim, é possível também dar maior agilidade à renovação ou reequilíbrio de contratos de arrendamento nos portos que hoje têm demorado quase três anos para aprovação, vedado que tais negociações impliquem aumento de tarifas. No terceiro tópico, refletimos sobre o programa de financiamento emergencial para empresas manterem os empregos. Propomos instituição de linhas de crédito em volume compatível com a cobertura plena de folhas de salário e capital de giro básico, locações, serviços públicos, cobertura de contas a pagar, etc. Voltadas aos microempreendedores individuais e micros, pequenas e médias empresas, com exigência de manutenção de 100% dos empregos, com prazo longo de carência e amortização e a juros zero durante o período da pandemia. No quarto tópico, refletimos sobre a garantia de repasse de recursos federais a estados e municípios e o novo pacto federativo. A crise econômica já afetava fortemente as receitas municipais e estaduais antes da pandemia. Com ela, as condições fiscais dos estados e municípios se agravaram ainda mais em função da necessidade de paralisação das atividades econômicas. Enquanto isso, esses entes tiveram de fazer frente à ampliação do atendimento de saúde, de segurança alimentar, iniciar a adaptação das escolas e outros equipamentos para a retomada das atividades e muitas outras ações exigidas para combater os efeitos da pandemia. Nesse cenário, o governo federal deve garantir a estados e municípios os recursos necessários para continuarem atuando contra os efeitos gigantescos da pandemia que serão estendidos ainda por um bom tempo. Assim, os recursos já aprovados precisam ser repassados com maior rapidez do que está ocorrendo. E, assim como ocorreu com o auxílio emergencial, será necessário aprovar um aporte adicional de recursos. Com isso, será necessário que o Congresso Nacional derrube o veto de Bolsonaro à moratória do pagamento dos financiamentos tomados pelos entes federados, concedidos ou avalizados pelo Tesouro Nacional. Ao lado disso, o país precisa enfrentar a questão do desequilíbrio do atual Pacto Federativo. Os sucessivos remendos na legislação relativa à repartição de receitas fizeram crescer as desigualdades sociais e regionais. Assim, a atual divisão de atribuições e receitas entre os entes da federação não é justa e requer ajustes importantes que precisam ser discutidos pela sociedade brasileira. No entanto, não se deve entrar na lógica do governo federal de distorcer a importante discussão sobre um novo Pacto Federativo. O governo usa paliativos fisiológicos para tentar compor uma bancada parlamentar de apoio. Mas, sobretudo, o que está por trás de sua proposta é apenas mais uma medida de ajuste fiscal ultra-neoliberal e de aprofundamento da ortodoxia fiscal permanente. No quinto tópico, falamos sobre a revogação do teto de gastos. Para viabilizar a adoção dessas propostas emergenciais, é fundamental revogar a Emenda Constitucional 95, o chamado teto de gastos, que, se mantido, exigirá um corte expressivo dos gastos públicos já em 2021, quando ainda estaremos em uma situação de enfrentamento dos efeitos da pandemia. A emenda do teto, que já era inadequada em tempos normais, forçando a redução do investimento público e do gasto social ao longo do tempo, deve ser abandonada completamente no cenário pós-pandemia. Sendo assim, propomos a revogação da mencionada Emenda Constitucional 95, abrindo espaço imprescindível para uma política econômica anticíclica, até que novas regras fiscais, mais adequadas para o novo momento econômico que viveremos, sejam efetivamente aprovadas. Lembremos sempre, outro mundo é possível, outro Brasil é necessário. Agradeço a atenção e a companhia de todos, peço que curtam as nossas postagens na fanpage, no Twitter, no Instagram, que se inscrevam no nosso canal no YouTube, a Rede PT, porque é muito importante para nós. Até uma próxima. Obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Tchau. 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 Tchau.